I know you told your friend you're not ok And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile Pessoal, antes de começar o vídeo Antes de começar o vídeo, eu vou falar um negócio pra vocês aí Que realmente aí acontece o nosso dia a dia, né? Deixa esse pessoal passar aqui primeiro Então, mas olha o que acontece, né? Tem muitas pessoas aí que realmente vai pra rua, né? Que vão pra rua misturando coisas de trabalho Com coisas pessoais, com coisas de casa, com problemas, né? Então isso, esses tipos de coisas aí Realmente afeta no seu dia a dia, na sua locomoção No seu emocional, né? Então isso, rapaziada, acarreta acontecer graves acidentes, né? Graves tragédias Então você que é pilota moto, você que dirige carro Principalmente carro grande, né? Quando você for dirigir, você for mover pra algum lugar Mesmo que você não dirija, né? Mesmo que você saia pra rua Evitem misturar coisas pessoais com trabalho ou com volante, né? Porque isso pode prejudicar você mesmo, entendeu? Às vezes você pode até Que Deus proteja todos nós, né? Perder a vida, entendeu? Porque a gente tá sujeito a tudo Entendeu? Mesmo que você seja uma pessoa honesta Que eu me considero uma pessoa honesta Eu me considero uma pessoa honesta Entendeu? Eu sou, eu sei o que eu falo, entendeu? Acontece as coisas, cara, entendeu? Porque ninguém sabe quem tá do nosso lado Ninguém sabe quem tá dirigindo Ninguém sabe do que a gente tá falando Entendeu? Então tudo isso aí Acontece Nosso dia a dia acontece Nosso jeito é tudo Entendeu? Então é complicado, cara O nosso dia a dia Na rua É complicado Então é isso aí, rapaz Eu tô juntando ele mais cedo aí Vamos começar nossos vídeos aí Hoje, né? Lembrando aí Que vai ter entrega aí direto agora, né? É... Tava tendo só Segunda, terça e quarta Agora vai ter todos os dias da semana Vamos ver o que que vai dar hoje Ontem eu bati minha meta aí Fiquei muito feliz aí, né? Aliás, ultrapassei minha meta Então é isso aí, vamos aqui Se você quiser saber descobrir Sabe? E descobrir o que que vai dar hoje As entregas se inscreva Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Beleza? Tamo junto aí Que Deus proteja nós aí Em mais uma batalha Tchau Tchau E dizer honestamente Você não tem paz Não tem tranquilidade Não é feliz Mas é isso aí Cheguei aqui na barra E vamos aguardar as entregas Rapaz, peguei uma... Pera aí Polícia abordando um rapaz ali Olha o pessoal do Barra Presente ali O pessoal do Barra Presente Abordando ali O menino ali Mas tá tudo certo, né? Só por isso que é bom A gente anda certo, viu? Olha a revista Tudo certinho E vai embora, entendeu? Muito bom, cara O cara anda certo, cara O cara não anda errado É a coisa melhor que tem É... Vamos lá Essa daqui a coisa Não é... Não é de aplicativo, não Não é... Não é de aplicativo, não 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 Isso daqui é muito legal É uma... Pois é Eu acho que o cara que esqueceu A... O Jesus É... 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 Cheiro ruim É... Que coisa que eu falo, cara É muito bom, cara O cara tem um transporte E andar correto, cara Porque você andar correto, você não tem preocupação com nada Ficar correndo de polícia Ficar, né? Nesse negócio de você correr de polícia aí Por falta de documento Moto atrasada Moto errada É que você se arromba, né? Então, é mais fácil Você procurar andar certo Pra não ter problema, entendeu? Eita, caraca, quebrou Vamos ver se o doente aqui Vai pedir pra subir o doente Boa tarde, meu amigo É, pediu só pra entregar aqui Pro 319 Só pra entregar, esqueceu Valeu, Chá, bom trabalho É isso aí, rapaz É, pedi ali pra Deixar ele na recepção Falei que era só entregar O cara aceitou O clube, né? Maravilha Vamos que vamos Mais uma, cara Abordando ali Mais uma abordada, meu Sem placa dessa vez, né? Por isso que tá botando a palavra É, mas que eu falo É, mas que eu falo, cara Quando a moto é nova Que sai de fala Que é beleza Deixa eu ir embora, né? Mas os caras querem andar Sem placa direto, cara Entendeu? É isso que eu falo Procurando a sete, cara Não tô criticando Não tô só conversando Contra ninguém, não Mas procurando a sete Melhor coisa que tem, cara É, menino Peguei uma aqui De sete KM Sete KM Da Box Tá na farmácia Vamos lá buscar, né? Eita, caramba O negócio aqui Vendo foi aberto É isso aí, rapaz Cheguei aqui No local de De coleta Vamos ver Pra onde que é Que é essa entrega aqui, cara Tá marcando Sete KM Deixa eu ver Pra onde que é Eita 3.604 Desculpa, espalha aí Rapaz, essa entrega aqui De farmácia Tem que pegar a receita E com certeza Vai precisar da assinatura, né? Então, muito cuidado Muito cuidado mesmo Nessa entrega aqui Só posso entregar Se o cliente me der a receita Sem receita Eu não entrego Entendeu? Vamos lá É, rapaz Tô chegando aqui No local de entrega Mas não dei sorte não Senão O sinal já abriu O sinal já abriu, meu irmão Não dei muita sorte não Rapaziada Entrega de farmácia, cara É uma responsabilidade Muito grande, cara Muito grande Entendeu? Tem que pegar Assinatura Tem que pegar Número de documento Tem que pegar receita E começa agora Essa é a primeira vez Que eu pego receita Entendeu? Mas eu já trabalhei Em farmácia Que pegava receita De entrega Vou mandar o sinal Fechar aqui É isso aí Eu vou chegar aí Ah, tá aqui Os blocos pra gente andar É longe, entendeu? Ali da portaria Tomara que minha bike Esteja lá Quando eu voltar Mas aqui A diferença aqui Que o pessoal da portaria O condomínio Eles tratam a gente bem Entendeu? E até Eu até brinquei com segurança Ali o cara Falei assim De onde que é É da raia É da raia Que eu parto Ai meu Estão fazendo é fogo ali Olha o jeito Estão fazendo é ser gerador Não é gerador Não é Acho que é fumaça Por mosquito Vamos lá Vamos lá Pessoal Vamos gravar aqui Só a chegada aqui Pra mim Opa Boa tarde Tudo bem? É Ele me falou aqui Que tem que pegar Uma receita Rapaziada Eu acho que essa cliente Aqui Ela tem problema Acho que o problema De alzheimer Entendeu? Eu acho Não sei Eu entreguei o medicamento A mão dela Aí quando eu saí Ela cadê o medicamento Meu filho Seu táximo acabou de pegar A senhora tá aqui Senhorazinha de idade Senhorazinha idosa É gente boa Vamos lá Passei agora ali Uma família De meninos E do papai Papai Mamã Irmão E irmã Tava vendo da praia Os meninozinhos Eita Olha o trânsito Como é que tá Tava vendo da praia Vai tomar banho de praia Né? Pra tirar as coisas Ruins do corpo Um meninozinho bonito Rapaz Eu vou Vou pegar por aqui Por dentro Cara Porque na praia Ali tá ventando Pra caramba Na praia Eita cara Tá de saco Olha O caminhão Da 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 Corte de lixo Passou voado Meu irmão Aqui Eu vou por aqui Porque lá pela praia Tá ventando muito E o vento Tá batendo contra Entendeu? Aí Lasca com a gente Meu irmão Né? Você pedalar Contra o vento É muito ruim Cara É Meu irmão Não é mole Não Meninozinho Bonito Rapaz Eu dei uma sorte Cara Cheguei aqui Ó E já tinha outro pedido Me esperando Cara Da box O papazinho Bonito Né? Vamos lá Fazer essa entrega Aqui A moça Falou lá Que o cara Falou que vai Dar uma caixinha Aí pra gente Né? Agora Não sei Se vai Dar certo Meu irmão Não sei se vai Como é que vai ser Essa caixinha Né? Deus ajude Que seja bom Né? Ih Ah É casa 400 Tá dizendo que é casa Né? Vamos lá Ver o que é Rapaz Que vento doido Esse cara Rapaz Vento doido Da porra Vou tentar descobrir aí Se é casa Ou não é Né? Vamos lá Rapaz A moça Da farmácia Ela falou Não O cara Vai te dar Alguma coisa Lá Se Né? Quem for Entregar lá O cara Com a carteira Lotada De dólar De money De dinheiro 1,40 O cara Me deu de caixinha Meu Deus Então está bom Né? Que velha a intenção Que velha a intenção Eu não vou falar Nem O que é Que aconteceu Lá nessa entrega Nem vou falar O que aconteceu Né? Porque É sigiloso Meu irmão Vamos que vamos É menino Mais uma Da box Mais uma Da box Tá dizendo aqui Rapaz Que a entrega É na concessionária Da Volvo Agora eu não sei Se é mesmo Né? Mas tá dizendo Que é nessa rua Aqui Deixa eu ver Aqui Eu acho que é nesse prédio Aqui É o número 16 32 É aqui Oita É aqui nesse prédio É aqui nesse prédio Opa Tudo bem? Pra Pra Dona Angélica Uh Rapaz Que maravilha Nunca mais vai acontecer isso Hein? Que polisete Eu pensava que era na voa Que eu tinha pensado Matendo em cima da voa Rapaz Nunca mais vai acontecer isso Obrigado Obrigado Pode dar pra levar? Obrigado Tá? Rapaz Quando que vai acontecer isso de novo? Nunca? Obrigado Obrigado Pronto Rapaz Não é que eu Que eu cheguei Junto com a Com a moça do pedido Cara Rapaz Nunca mais Nunca mais vai acontecer isso Eita meninozinho de sorte Papai Assim foi bom demais Nenê 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 bonito Eu pensava que a entrega Era nessa loja aqui da Volvo Mas não é não Aqui é só carro de luxo A melhor marca aqui de carro que tem a Volvo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamos lá Nossa meta Nossa meta Nossa meta Nossa meta É isso aí menino Eu acho que mais uma aí A gente consegue bater nossa meta de hoje Vamo que vamo nem uma hoje cara deve ser porque as covardia que ele mandou ontem para mim eu não fui entendeu eu rejeitei acho que foi uma e desloquei uma entendeu eu não tenho condições para a gente da gente fazer entrega a gente não dá aquele mandou ontem não cara não tem condições infelizmente cara aí por causa de ontem né e ele me e ele me deu o castigo hoje entendeu deixa eu ver aqui se caiu algum aqui dele não caiu ou não cara 5 dias acho que é para cá 497 497 eu vou até deslogar rapaziada esse iphone 497 deixa eu ver aqui Não, 476 Ah, peraí esse aqui do lado Ih, rapaz, eu acho que aqui sobe, cara Tenho quase certeza que aqui sobe Vamos descobrir É, eu acho que é cobertura Vamos descobrir, né? A expectativa Oi, boa noite, entrega da Parmer Alô Oi, entrega da Parmer Tá, tô abrindo Tá ok, obrigado, é pra subir? Alô Alô, é pra subir? É, é pra subir Tá ok É, rapaz Sabe que aqui subia, cara Eu tinha 90% de certeza Que aqui subia Deixa eu Eu tinha 90% de certeza E confirmou, né? Foi 100% de certeza Agora deixa eu ver qual que é o do Priga Deixa eu ver qual que é o do Priga, né? Deixa eu ver se do Priga é esse daqui Não, essa daqui é do Priga, não O do Priga é essa daqui O do Priga é essa daqui Aí você me pergunta Que Priga Preguiçoso Ai, meu Deus O cara é novo, cara Oita Ele deve ter Ele é novo, cara Pela voz dele, o cara é um novo, cara Vocês vão ver os vídeos aí Do senhor de idade aí Descendo pra pegar os pedidos, né? Um ser humano desse Não quer descer, não Não, pode subir Olha o prédio do meninozinho O prédiozinho deles, ó Dos Priga Esse aqui é o prédio do Priga Do Priga Priga Que Priga? Preguiçoso Isso aí, rapaz Vamos lá agora fazer a A segunda, né? Fiz a primeira aqui, né? Agora vamos fazer a segunda O nosso amigo aí Acho que o nome dele é Fabrício Acho que o nome dele é Acho que é Francisco É Fábio Acho que é Fábio, né? Ele vai assim Ô, menino do papai Tu reclama demais, rapaz Não é reclamar não, meu amigo Eu mostro a realidade Que muitos não mostram, entendeu? O que a gente passa O que o trabalhador Honesto Passa Né? Essa é a realidade, meu amigo Nua e crua Realidade bruta, doutor É É isso aí, meu amigo Vamos que vamos Paz Vou te falar, hein? Passei por uma turma de cachimbo ali, meu irmão O meninozinho tava tudo sentadinho Né? Ó, o ser humano não desvia não Ó, ó, ó Não desvia não, cara Viu? Esses corno, velho Isso é tudo playboy, entendeu? Tudo playboy Que faz Pega um carro Um carro Um carro bom, né? E bota esse barulho, velho Entendeu? Pra ir queimar cachimbo Nos outros lugares Ó Entendeu? Pra ir incomodar os outros Tá pensando que é só na favela Nas comunidades que tem Vagabundo que incomoda os outros? Na zona nobre também tem, rapaz São esses aí, ó Entendeu? Não é só nas comunidades que tem aqueles maluquinhos Fica perturbando o sono dos outros, não Nas áreas nobres também tem, meu irmão Cada lugar tem seu ser humano que desrespeita O silêncio e o Incomoda os outros, né? Cada lugar tem seu modo de, né? No Na favela É aquele doidinho, né? Que pega uma bis, velho Uma moto, velha bis Ou uma cinquentinha Arranca o cano Miolo Faz uma barulheira do diabo Então bota aqueles canos Véi barulhando, né? E na Na área nobre, não Na área nobre, né? As BMW Que os caras botam esse barulho velho Carro de luxo, né? É, rapaz É desse jeito É desse naipe Como diz o pessoal mais antigo, né? Tô chegando aqui no local de entrega Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma rota com duas da boxe Mais uma a gente parte da nossa meta de hoje, meu irmão Tem alguns prédios aqui, rapaziada Aqui na região onde eu trabalho Que os porteiros já até abrem o portão pra gente, né? Porque eles já sabem que é a gente, né? Então eles já abrem até o portão Entendeu? Eu não sei se tá certo, né? Mas os caras abrem pra gente já Pra agilizar nosso trabalho, né? Deixa eu tirar esse Esse comprovante aqui Que é o de um, né? E vamos cobrar outro Vamos lá, vamos lá Cobrar outro entrega do meninozinho doido Rapaziada, se você estiver gostando dos nossos vídeos aí Deixa o seu like aí Ajuda a gente ali, se inscreva no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Nenhum, nenhum Entendeu? Muito importante Eu tô muito feliz, cara O canal tá crescendo, né? Muito feliz que o canal tá crescendo Tem muita gente aí Curioso, né? Pra saber como é que é a nossa entrega, né? Fico feliz É, rapaziada Que a cliente aqui Essa cliente ficou revoltada agora Não pode gravar, né? Mas Ela ficou revoltada Por quê? Porque o valor do pagamento dela Era em dinheiro, né? Só que O meninozinho do papai lá Não mandou Não mandou o troco, né? E também ela não tinha trocado Aí o que que ela fez? Ela teve Ela falou assim Não, é por causa que Que eu Às vezes a pessoa tá apertada no cartão E tudo Entendeu? Aí Evita de gastar, né? Também concordo com ela, cara Entendeu? O erro não é da gente, cara O erro é É da liberação do pedido, né? Que o pagamento é em dinheiro Né? E o ser humano não bota o troco, né? Mas É Acontece Acontece Mas sempre Aí é difícil, né? Ela pedia assim Não, você vai ter Você Você fala com ele lá Pra não acontecer de novo Ela fala assim Você fala Pra não acontecer de novo Porque É complicado, né? Rapaziada Por um lado Por um lado Até eu ficaria, né? Chateado Até eu Mas pelo menos Ela ficou chateada Mas foi educada, né? Ela Fez um questionamento Do carro Da máquina de cartão lá Ela falou Ah, você tem que Botar primeiro o valor Eu falei Não, ela só tem que inserir o cartão Pra aparecer Pra eu colocar o valor É assim Desde quando? Desde sempre Entendeu? Desde quando eu me entendo Como um Como entregador É Pra entregar Que sempre foi assim Entendeu? Sempre foi assim Mas é isso aí, rapaz Fazer o que, né? Acontece, né? É como se disse Ditada popular Nunca é como a gente quer Mas vamos lá Vem, neném Finalizei a ranta Vem, neném P.K.E. Corno Ah, corno Vem, nojenta Não, pode não Isso é crema ambiental Vamos lá É, rapaziada Com essa daqui Eu bato minha meta, meu irmão Dá pra o pessoal aqui Da Raia É gente boa demais, cara O pessoal pedir assim Qual que é o canal? Qual que é o canal? Eu já dei o canal lá, entendeu? Aí eles vão assistir lá Deixa eu dar parte daqui Essa daqui fica do lado, cara Ih, rapaz Essa daqui Se eu não me engano Essa daqui Precisa subir, cara João Carlos Machado Acho que é essa primeira rua ali Vamos lá, né? Vamos lá Com essa daqui Eu bato minha meta, meu irmão Vamos lá, doidinho Rapaz Eu não sei o que que tá acontecendo Eu não sei o que que tá Ah, aquela moça ali, ó Da Da Dominos, ó Faz entrega de bike também Rapaz Cada esquema tem uma Tem uma viatura da Polícia aqui, cara Sou no mínimo de noventa e nove É esse daqui, ó Quer ver? Quer ver como noventa e nove é ele? Falei Bloco dois Cento e três Raia Tá, vamos lá Tá ok Tá ali? Tô sem cadeado, rapaz Se deixar desse cara Leva até a cueca da gente Vou botar aqui pra cá Demonstra que eu levo até a cueca, meu irmão Por onde que é, meu chefe? Ah, é por lá, né? É no prédio lá, hein? Ah Pelo menos o porteiro aqui, rapaziada Deixou eu deixar a bike aí dentro Porque Se deixar fora, rapaz Os caras levam até a cueca, meu Onde que é? Agora, olha lá Se eu não sei pra onde que é Deixa eu ver se é pra cá Primeira vez que eu entro nesse prédio, rapaziada Primeira vez Elevador Esse daqui mesmo Deve ser, né? Vamos lá Essa daqui, rapaziada Também precisa pegar receita, entendeu? Essa daqui também precisa pegar receita As meninas já até botaram aqui Um recadinho aqui, ó Pegar receituário Pegar receita Com cliente, né? Pegar receita com cliente Quase que eu caio aqui dentro É terra aqui dentro É barro aqui dentro Vamos que vamos doidinho É isso aí, rapaziada Finalizada a entrega, né? Não preciso da assinatura do cliente Isso daqui é a receita Né? Não posso mostrar os dados Mas isso daqui é a receita Receita médica aí Que a gente tem que pegar Opa Como é que ele Como é que o elevador ia descer, né, meu irmão? Como é que o elevador ia descer De um apertar Aí eu vou voltar lá E derrubir a receita, né? E a máquina Vou procurar aqui mesmo Dessa vez Vou procurar ali, não Vou procurar aqui Por aqui é mais longe Ah, não É mais perto É isso aí Meta batida, né? Graças a Deus E vamos que vamos Rapaz, eu acho que eu vou Ver se eu consigo pegar mais uma, rapaziada Aqui não é 10 horas ainda, ó Agora que são É, faltam 20 para as 10 20 para as 10 Acho que dá pra pegar mais uma, rapaziada Entendeu? Também que eu tô sem almoçar, cara Já tá até tonto já, cara Então se almoçar é complicado, né? A gente ficar sem comer muito tempo é É complicado Deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos lá, rapaziada Devolver a máquina Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti